Olá pessoal, Danilo Santos para mais um vídeo. Vamos começar a roçar de novo. Estamos entrando no terceiro dia de roçagem já. Vou pegar aqui o óculos, estou me esquecido. Vamos entrar no motor aí. Peguei a patinha aqui, botei no bolso. Peguei a patinha aqui. Peguei a patinha no prensa. Peguei a patinha a patinha na máquina aberta. Spring button! Solta batinha não estakam demais! Peguei a patinha... Vamos lá. 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 Vamos lá.